Olá! Não há lugar como lar, não é verdade? E criar assim um cantinho do café na sua própria casa pode ser uma maneira encantadora de desfrutar da paixão pelo café sem sair do seu lar. Você pode criar um cantinho do café então no ambiente doméstico. Algumas dicas e inspirações de decoração trago para você tornar esse espaço um refúgio aconchegante para os amantes dessa bebida. Então, o primeiro passo é escolher o local ideal. Pode ser uma pequena parte da cozinha, uma área vazia da sala de estar ou até mesmo um espaço ao ar livre, como terraça ou varanda. Se você deseja um lugar seguro onde você possa relaxar e desfrutar do seu café com tranquilidade. A escolha de móveis de decoração é essencial para criar um ambiente acolhedor. Aqui estão algumas dicas. Mesas e cadeiras. Opte por móveis confortáveis, como uma pequena mesa e cadeiras, onde você poderá desfrutar do seu café com conforto. Materiais naturais, como madeira, crie uma atmosfera acolhedora. Instale prateleiras ou uma estante para exibir as suas xícaras, canecas e acessórios de café. Isso não apenas organiza o seu espaço, mas também adicione um toque pessoal à sua decoração. Você pode pendurar quadros ou artes relacionadas ao café nas suas paredes. Isso vai adicionar um toque de estilo e crescer um ambiente temático. Coloque algumas plantas, como suculentas ou ervas, para adicionar frescor e um toque de natureza ao seu cantinho do café. E para criar um cantinho do café em casa, você precisará de equipamentos e suprimentos essenciais. Como máquina de café ou cafeteira, escolha essa máquina que atende as suas preferências. Seja uma máquina de café expresso, prensa francesa ou a simples cafeteira do dia a dia. Para os verdadeiros entusiastas do café, um moedor de café é uma adição valiosa para garantir que seu café esteja sempre fresco. Tenha uma variedade de xícaras e canecas de diferentes tamanhos e estilos para acomodar as suas preferências de bebida. E não se esqueça de ter na mão acessórios como colheres de café, filtros, açúcares, adoçantes e misturadores. Um cantinho de café em casa é a oportunidade perfeita para personalizar seu espaço de acordo com seu gosto e estilos. Aqui então estão algumas ideias adicionais. Crie um quadro de menu com suas bebidas de café favoritas, para adicionar assim um toque de café na cafeteira do seu cantinho. Utilize recipientes de vidro, potes ou latas vintage para armazenar café e grãos e outros suprimentos. Adicione iluminação suave com luminárias de mesa ou velas para criar uma atmosfera acolhedora. E crie, claro, uma playlist de música relaxante para tocar enquanto você destruta do seu café. Não é ideia genial? Claro, que criar um cantinho de café em casa é uma maneira maravilhosa de celebrar a paixão por essa bebida. Criar um refúgio para relaxar e saborear sua bebida favorita. Com essas dicas de decoração e toques pessoais, você pode transformar qualquer espaço, um ambiente acolhedor e encantador, claro, para os amantes de café. Portanto, comece a projetar o seu próprio cantinho de café e desfrute de momentos deliciosos de café e conforto em sua casa. Bom, espero que essas ideias e sugestões tenham te agradado e que você pode usar alguma dessas dicas e sugestões para poder reproduzir aí na sua casa. Bom, já vou ficando por aqui, viu? Espero por você no próximo vídeo para sim compartilhar mais ideias. Então, fiquem todos com Deus e tchau!